Guerra civil no bolsonarismo. A direita nunca esteve tão rachada. O que que aconteceu? O Pablo Marçal passou o Ricardo Nunes, aí foi lá no Instagram do Bolsonaro e falou Ô, presidente, é nóis, hein? Aí o Bolsonaro foi pra cima do Marçal. Assim com o Eduardo, tudo todo mundo... E agora, irmão? Tá meio dividido. E aí, cara? Pra onde a gente vai? A galera, os oportunistas estão em volta, assim, e agora? Vamos pra onde? Não, tô com o Mito aqui, ó. Tô fora de você, Marçal. Não, não, não. O capitão errou nessa aqui. Tô com o Marçal. E tem a galera que tem os isentões dessa briga. É! O grande Nicolas, o homem de fibra, tá como nessa briga? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo isso que aconteceu. Eu vou resumir pra você. Você que não tem tempo de ficar o tempo inteiro procurando tudo, sua política. Eu vou te mostrar. E antes que você reclame, eu não aguento mais vídeo de Pablo Marçal. Cara, é a coisa mais importante que está acontecendo na direita. É isso, cara. É como o bolsonarismo vai lidar com o marçalismo. É um fenômeno que nós estamos acompanhando, estamos vendo nascer agora, diante dos nossos olhos. Tem que falar disso. E hoje, nós vamos inaugurar um novo quadro. Que é o quadro Respondendo Comentários. Olha aqui o nome original. Que eu vou fazer o quê? Responder Comentários, né? Vamos ver se dá certo. Se você gosta, já deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva também no canal de cortes, velho. Você sabe que eu estou fazendo o Mommy Talks, a live e tal. E aí está saindo cortes bem legais dessa live. Vamos começar com o quê? Vamos começar com a notícia. Sai o Datafolha. Marçal ultrapassa Nunes entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio. Entre eleitores de Bolsonaro, Marçal tem 44% frente a 30% de Nunes. Então ele está falando... Você vota em quem? Voto no Bolsonaro. Tá, do Bolsonaro, então, pra prefeitura você vai pra quem? Dessa galera, que é bolsonarista, 44% vai no Marçal. No levantamento anterior, realizado no início de agosto, o influenciador tinha 29% e o prefeito 38%. A margem do total é 3 pontos. Ou seja, o cara subiu e o Nunes cresceu. E aí, Paulo Marçal manda a brasa aqui, ó. Isso é porque a pesquisa está errada. Não vai ter segundo turno. E mete aqui, ó, Marçal 21, empata com o Boulos 23 e Nunes 21 na liderança de São Paulo. Somos só nós, o povo e Deus, contra tudo e todos. Aí, refuto isso aí, ó. É o povo e Deus. Como é que você vai estar contra isso? Se o povo e Deus está com o Marçal, tem que estar com ele também, né? Como é que você vai ser contra o povo e contra Deus, né? A piada virou pesadelo. E ele bota aqui a matéria, né? Boulos tem 23, Marçal sobra 21 e Nunes registra 19, empate técnico triplo na disputa por São Paulo. E, hoje ele teve mais uma vitória, inclusive, né? TRE São Paulo suspende direitos de resposta de Boulos em contas de Marçal. Aí ele responde aqui, só senti o cheiro de invadir meu Instagram. Certo? E aí, o que que acontece? Agora é que o vídeo fica interessante. O Bolsonaro postou um vídeo, meteu lá um vídeo no Instagram dele. Opa, Marçal falou, vou formar uns likes aqui. Foi lá e mandou aqui, ó. Pra cima, capitão! Como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Aí o Bolsonaro o quê? Respondeu assim, nós. Um abraço. E aí, meu? Tem mais. O Bolsonaro, até a matéria aqui do Metrópolis, o Bolsonaro sepulta a relação com o Marçal. Falta caráter a ele. Ele diz o seguinte numa entrevista que ele fez ao próprio Metrópolis, tá? Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Poucas semanas depois, quando não se pôde ser candidato à presidência, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter. Recentemente, eu recebi o Paulo Marçal. Tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei uma medalha. Ah! Imorrível, imbrochável e incomível. Ah, uma medalha do mito. Aí, duas horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Eu reafirmo que apoio o Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal. Ele deu pix pra quem? A Polícia Federal revirou a lista de doadores e não tem nenhum pix dele na minha conta. Naquela quedação feita em 2023. Se ele doou pro partido, o problema é dele! Ao menos ele doou para um candidato honesto. Aí, depois, ele percebeu que, né, informaram pra ele que não, que ele realmente tinha doado. Ele falou o seguinte. O partido acabou de me informar que o Marçal doou 160 mil em 2022, disse. Ao todo, foram três repasses. 100, 50 e 10. Aí, ele disse o seguinte. O Marçal doou esperando que fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca. Quer contribuir com doação pra depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo, ele me chamar de quadrilheiro e depois doar 160 mil? É lamentável que um candidato a prefeito de São Paulo tenha essa postura de fazer doação esperando algo em troca. Aí, eu pergunto pra você, cara. Né? É faltar cartão de quem, velho? Porque um xinga o cara, depois doa pra campanha, depois xinga de novo, pede o dinheiro de volta. Aí, depois, o Bolsonaro... Não, me doei! Doou, o problema é seu também. Cara! Cara! Aí, o Pablo Marçal responde o Bolsonaro aqui, ó. Gérard Mises Bolsonaro, isso mesmo, presidente. Coloquei 100 mil reais na sua campanha, te ajudei com os influenciadores, te ajudei no digital. Fiz você gravar mais de 800 vídeos, escrevi as copies ali no Planalto pra te ajudar. Por te ajudar, entrei pra lista de investigados da PF. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os desentendimentos foram justamente porque eu fui candidato a presidente e nós dois já resolvemos durante a eleição. Almoçamos esses dias e você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não iremos curvar para comunistas. Não temos acordo com o Valdemar do Castaneto. E se quiser me excluir do nós, te peço humildemente que devolva o 100 mil que investi na sua campanha, porque minha candidatura em São Paulo não tem dinheiro público e não colocarei dinheiro para ser investigado mais uma vez. já que o fundo eleitoral é a legalização do mensalão, que aliás, que o Bolsonaro aumentou duas vezes. E aí depois ele posta o seguinte, dá uma olhada aqui. Pensa que lindo em 2026. Bolsonaro presidente, Tarcísio governador, Marçal prefeito. Eu acredito nisso. Você vê como o Marçal publicamente ele está jogando bem? Mas se você repara assim, que tipo de homens nós estamos colocando na liderança do país? Por quê? Primeiro que é o seguinte, o Marçal, ele é um vendedor, então ele pensa o seguinte, pega bem para mim quanto vendedor, hoje eu quero vender a minha imagem, eu vender a imagem de alguém que está brigando com o Bolsonaro? Não, não vale. Então ele vem de um sonho. Pensa que lindo. Bolsonaro presidente, Tarcísio governador, Marçal prefeito, é nisso que eu acredito. E ele ilude as pessoas que estão como gados, assim, completamente confusos. Como no Brasil a gente é um mando de idiota, o cara vai lá, o cachorro pastor lá de que... Ah, então eu vou para lá. Aí vem outro cachorro lá de que... Agora eu vou para lá. É tipo uma manada. Não, eu gosto do presidente, Bolsonaro, mas eu também gosto do Marçal. Mas eu também gosto de todo mundo. É isso, cara. Uma coisa confusa e horrorosa. E como é ruim, né, velho, você não ter fibra moral. Imagina, velho, o Bolsonaro te xingar, te humilhar, foi que noz o caramba. E você ficava, não, presidente, te respeito, aí tem a medalha, aí meu, tamo junto. Que coisa horrível, cara. E as pessoas, não, isso é que é homem, cara. Isso é que a gente precisa para liderar o país. Esse é um exemplo de homem de verdade, viu? Aí vamos lá. Vai o Eduardo Bolsonaro, porque aí a galera em volta não está sabendo como agir. Cada um está tomando uma postura. Vamos começar com os filhos dele. Eduardo Bolsonaro, parem de manipular meus vídeos. Não é bacana o vale-tudo pela eleição. E só uma coisa aqui. Logo você, Eduardo, vai falar isso, cara? Logo você, que me pediu uma vez para fazer um vídeo de sete minutos com você, eu fiz, depois você cortou um trecho de trinta segundos e mentiu que eu estava falando outra coisa. Vamos lá. A vida pode ser de outubro e essa conduta que me força a desmentir as manipulações é a munição na mão da esquerda que quer regulamentar as redes. Ainda meteu um... Ó, vocês ficam mentidos sobre mim aí, a esquerda vai aprovar a fake news aí, meu. Aí o Pablo Marçal responde, né? Aquele vídeo do Eduardo que ele gravou, a gente viu no vídeo passado. Bolsonaro, São Paulo. Eu era candidato à presidência e já resolvi isso com o seu pai. Deixa que a conversa está entre executivos. Se precisar do legislativo, a gente te chama, irmão. Abraços. Cara, é muita humilhação, cara, você ser xingado dessa forma e você ter que responder o cara assim, né? Porque você é um vendedor. Você não... Ah, esse cara é popular também, não é hora de bater de frente com ele. Se tivesse resolvido com meu pai, não precisaria editar meus vídeos retirando-os de contexto para enganar eleitores de Bolsonaro de que eu vou votar em você. Isso é estelionato eleitoral. E talvez pela sua inexperiência política não saiba que é o legislativo que fiscaliza o executivo. Respondeu bem, Eduardo. Respondeu bem. Aí ele ainda reposta isso daqui, ó. Paulo Marçal, né? Que é a briga dele com o Figueiredo. Paulo Marçal diz o seguinte. Muito fácil o Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil Real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora aqui em São Paulo. E aí, Paulo, vai aceitar ou vai regar? Ou sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Aí o Paulo Figueiredo responde. Vamos fazer o seguinte. Já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo que entrevisto. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele. Porque já me ofereceram meu passaporte de volta nessas condições e eu mandei enfiarem no Toba. Porque eu sou livre nos Estados Unidos e vou ser preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma memória. Cobro 5 mil dólares. Enquanto isso, o convite para entrevista continua aberto. E o Eduardo Bolsonaro retweeta tipo mandando um tomando lado na briga. Certo? Mais um Eduardo. Do Eduardo. Ele fala o seguinte. Marçal prefere manter seu passaporte até que criticar poderosos e perdê-lo. Já o Paulo Figueiredo prefere fazer o certo ainda que pague um alto preço. Ao desafiar Paulo a vir pro Brasil, ele se mostra tão covarde quanto aqueles que juram combater se for eleito. É justamente esse tipo de político que a população está de saco cheio. Não sei se é bem assim, a popularidade do cara está crescendo. A gente gosta, a gente gosta de gente que engana a gente. Aí o Paulo Marçal responde assim. Irmão, parabéns por dedicar a sua vida na luta contra os comunistas. Aqui em São Paulo, deixa que eu tire essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB e outros ordinários. Nunes e Boulos não nos representam, não nos representam os nossos princípios e valores. Já que o PL tirou o Salles, assistam o que iremos fazer aqui na capital do futuro. Deixa que eu resolvo aqui. Valdemar Costaneto não representa o anseio dos conservadores de São Paulo. Você será nosso senador por São Paulo. pra cima, irmão. E uma foto dele com o Eduardo Bolsonaro. O que acontece é o seguinte. O Paulo Marçal, ele elevou a gadice do bolsonarismo à vigésima potência. Não importa, cara, não importa o contexto, não importa o que está sendo dito, não importa. O Eduardo Bolsonaro estava falando. Cara, você está editando meus vídeos. Cara, você não resolveu com meu pai. Cara, você é um estelhanatário. Cara, não... Ele só responde assim. Irmão, tamo junto. Você luta contra o comunismo, hein? Agora em São Paulo eu vou lutar também. E Bolsonaro presidente. E a galera, meu, é isso aí, meu. Que pensamento simples. Esse eu entendo. Eu gosto. Eu sou contra o comunismo. Eu estou com o Marçal e estou com o Bolsonaro também. É difícil, cara. É um país difícil. É um país complicado. Aí, tem um trecho do Eduardo Bolsonaro que vale até a pena a reflexão, né, Eduardo? Dá uma olhada nesse trechinho do vídeo que o Eduardo respondeu ao Marçal. Olha isso aqui, ó. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do duro comunismo, falava o Olavo de Carvalho. Porque não existe direito no Brasil. Existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Ou seja, você tem uma briga de teses aqui. A tese do Eduardo é não existe direito, só existe o Bolsonaro. Eu sou do Principado, eu sou da corte. Não se atreva a tocar no meu gado. E aí, tá vindo um cara comendo por fora, pegando o gado dele e falando, não, eu também sou contra o comunismo e tô com o Bolsonaro presidente. A galera, é isso aí. Tem até o tweet do Leonardo Lopes que diz o seguinte, daí quando eu falo que é aceito, vocês acham que é exagero. Se criticar o líder, vocês tornam o nosso inimigo. Não existe ideologia, existe o líder. O líder é um enviado de Deus, não pode haver outro líder. A forma como manipulam bolsonaristas é a mesma usada em seitas. E é verdade, cara. A gente tá trocando uma seita por outra. É a seita do ah, Bolsonaro, você é o melhor de todos, não existe direito, existe Bolsonaro, pela seita o Marçal vai me dar uns códigos aí e tamo junto contra o comunismo. É uma disputa de quem consegue passar a mensagem mais simplificada e mais burra pras pessoas de QI 83 menos. É isso, é isso. Infelizmente é isso. E aí, só pra terminar esse assunto da treta, que aí eu vou pra outro comportamento aqui, eu acho que o Paulo Marçal, cara, ele ainda tem um elemento ainda mais escroto do que o bolsonarismo, que é o seguinte, ele não tem nenhum escroto. veja como ele respondeu o Lucas Bov aqui em São Paulo. Olha só. Lucas Bov sai da internet e vai restaurar o seu casamento. Que homem casa e toma um pé em três meses? Bora, moleque. O que ele está falando aqui? Você sabe que o Lucas Bov acabou de se parar da Cíntia Chagas. Eu não tenho nenhum apreço pelo Lucas Bov, eu nem conheço o Lucas Bov. E assim, ele, pelo que eu conheço, é um bolsonarista, então a gente discorda muito politicamente. O Paulo Marçal vai responder ele e ele fala da esposa do cara, mano. O Paulo Marçal, aquele cara, fala assim, eu sou foda porque eu sou casado, tenho quatro filhos, sou mais foda que o Senna, pouso o helicóptero, bati no faixa preta de jiu-jitsu, sou triatleta, pego uma bicicleta, dou palma em todo mundo, nado o quanto precisa nadar, eu sou o cara, ele simplesmente bate no pessoal, ele fala o que precisa ser dito, ele bate no que precisa bater. Como é que você se considera conservador e quando você discorda de uma pessoa ou você quer discordar de uma pessoa, você zoa o casamento dessa pessoa que acabou de acabar? Como que pode, velho, você dizer que isso é conservadorismo? De novo, eu não tô definindo o Lucas Bob, eu nem conheço ele, cara. Mas por que você tá falando do casamento do cara, bicho? Esse é o homem que as pessoas estão olhando e falando esse é de direita, esse é conservador, hein? Esse aí é o líder que a gente precisa. Vamos lá, vamos lá. Carlos Bolsonaro, esse aqui também, falou, cara, não sei o que fazer, tá dando um perdido. Diante da entendível resistência ao tal do Nunes, ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder financeiro, liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita, são obras de arte os tweets dele, né? Por mim, se colocando propositalmente com apoio de determinados, ó, indireta, para tentar anular a direita construída a duras penas no país, ou seja, eu não quero nem Nunes nem Marçal, é isso que ele tá falando, né? Não cito o nome do cara, mano. Além de todas as suas artemanhas cometidas diariamente, eu, sinceramente, consideraria a Marina Helena do Partido Novo como uma possibilidade de voto, visto que todos têm seus problemas, mas esta, né, se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita. É uma opinião. Cada um faz o que quer, além de pedir o avanço da extrema esquerda na pessoa do Boulos, soldado do Lula. Boa noite a todos. Esse tweet do Carlos Bolsonaro tem muitos elementos. Ele não cita o nome do povo Marçal, ou seja, ele tá com medo do confronto direto. Ele apoia a Marina Helena, o que mostra por que que nós aqui também temos resistência a apoiar a Marina Helena. Quer dizer que a Marina Helena não fere o Carluxo? Você que tá aqui acompanhando há mais tempo, você sabe. E o terceiro ponto, depois dele dar essa opinião, ele ainda tenta ser humilde. é uma opinião, só tô pondo a minha opinião, que vocês são homens de papel, vocês têm medo de liderar, vocês querem só seguir o que a manada tá dizendo. É isso, cara, é isso. O Brasil é viciado em pessoas sem vigor, cara, sem fibra moral. Nós somos viciados nisso. E pra mim, talvez a pior postura de todas, que é do deputado mais votado da história do Brasil, em Minas Gerais. Ele mesmo, Nicolas. Dá uma olhada. Tô fora dessa. Deputado Nicolas Ferreira disse que não se envolverá em disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em relação à cidade de São Paulo, não pretendo me envolver. Que os eleitores façam a melhor escolha nesse primeiro turno. Aí o Danilo Gentili até zoa aqui. Isentão, né? E dá mais nada. Vou até retweetar ele aqui agora. Aí eu pergunto pra você. Isso é fibra moral? Isso é você ser um líder? Isso é você falar eu sou de direito, eu tô pelos meus valores? O Bolsonaro, que é o cara que o Nicolas mais defende, mais passa pano, está brigando com o Pablo Marçal, falando ele não tem caráter. Aí, aí, Nicolas, tá com quem? Eu não vou me envolver. Você vê como é triste, cara, você ser uma pessoa escrava do seu personagem, escrava das convicções dos outros. E a gente ainda gosta dessas pessoas que eu tô falando. O brasileiro olha e fala esses é que são bons, velho. Esses é que são da verdadeira direita. Estão contra o comunismo, hein? Que, aliás, na resposta do Carlos tinha isso também, né? Mete um comunismo aí que é pra falar, ó, lembrem, hein, pessoal? Eu também tô contra o comunismo, hein? Ah, então beleza, Carluxo. Entendemos aqui a tua opinião, né? Meu Deus do céu. Italo Marcinho tuita o seguinte. O Marçal hoje diminuiu a diferença para o Nunes e o Bonto na próxima pesquisa já parece que será empatado. O que ele ganha politicamente entregando, entrando na briga com o Xandão? Nada. O cara bate em todos os poderosos. Mas se nem o Bolsonaro, que tem a maioria do povo e as suas conseguiu vencer o cara, ele vai criar briga. Nem a pau. E retuita aqui os caras falando que ele arregou de participar com o Paulo Figueiredo Tem um outro aqui, manda aqui, cor em compressor, frota e papo marçal, etc e tal. O que é isso aqui? Vamos ver. Não é proibido fazer pergunta para o entrevistador. Não, pode fazer também, mas eu queria ouvir de você porque você tem feito um trabalho e tem conquistado aí muito rápido um público. Eu tenho visto as pessoas, inclusive aqui, quando eu anunciei aqui que eu ia trazer você aqui, a recepção ali, nossa, eu sou fã dele, eu gosto muito dele, etc e tal. Então, eu tenho visto desde a hora que a gente acertou que a gente ia fazer essa entrevista aqui, esse bate-papo, muitas pessoas falando e falando bem, elogiando, etc e tal, e você começa a incomodar uma parcela do bolsonarismo, do petismo, etc e tal. E etc e tal. E etc e tal. Ai, cara. Ai, cara. Mais uma indiretinha do papo. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui é o sentimento da política. Toda hora um amigo você percebe é cobra. Esse aqui não tem veneno, igual você fica imaginando aí, né? Assim, ele é o nosso novo Luciano Hang. Piadas de monocínio. Sabe por que estou com essa cobra? Por que, Luciano Hang? Por que? Sabe por que estou com essa cobra? Porque temos amigos que na verdade são cobra. Ai, que gênio. Que gênio. Peguei, peguei esse código, mano. Peguei esse código, cara. Entendi, entendi. Eu sou inteligente. Eu sou da turma também. Eu também sou da turma. Eu estou aqui contra o comunismo. Aqui, ó. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E olha quem resolveu se manifestar. Janaína Pascoal. Eu entendo o fato de um filho desejar defender o pai. Também estou analisando esse fenômeno novo chamado Pablo Marçal. Ela está analisando, hein, pessoal. Ela está analisando. Ainda não tem o veredito. Não há evidências suficientes para saber se o Pablo Marçal presta ou não, né? Mas sou obrigada a, respeitosamente, lembrar que seu pai não é Deus e outras pessoas podem se levantar. Infelizmente, como eu alertei na convenção em 2018, no Rio de Janeiro, vocês se tornaram um PT com sinal trocado. A defesa da vida da família da correção na administração pública, dentre tantos outros valores caros à sociedade, existem independentemente da família Bolsonaro. Se vocês não tivessem sido tão personalistas, talvez o país estivesse em outra condição. Sua preocupação não parece ser com São Paulo, mas com o reinado de sua família. É muito triste. Ah, claro, você vê que a Janaína é sempre aquele negócio. Ela não sabe ainda se o Pablo Marçal é bom ou não e ela só está dizendo ali, respeitosamente, que o Bolsonaro foi muito personalista. Não é que ele é um ladrão quadrilheiro, né, que traiu o combate à corrupção. É que ele é muito personalista. Esse é o problema, tá, pessoal? E agora, mano, pra finalizar, eu vou responder três comentários aqui pra você que eu achei pertinentes, tá? O Denilson Bruno manda o seguinte, acho muito hipocrisia criticar a mídia tradicional quando fala de algum dos seus, porém, para falar de seu adversário, o jornal Globo e o Estadão são fundos confiáveis. Vamos lá. Vamos ver o seguinte, Denilson, a imprensa, ela fala um monte de besteira e elas têm, eles têm uma agenda que não é a nossa agenda, né? E eles mentem sobre a gente o tempo todo. Eu já, cara, eu já fiz inúmeros vídeos desmentindo mentiras objetivas sobre mim. Por exemplo, eu lembro de uma da Istoé que eles falavam que eu tinha, que eu coordenava a campanha do Eduardo Bolsonaro, era algo assim, né, que tava no grupo dos caras que não é verdade, né? Assim, são mentiras objetivas contra a gente. Agora, quando a imprensa mostra algo que é factual, por exemplo, o céu é azul, saiu na Globo, ah, então agora o céu deixou de ser azul, não. No caso do Pablo Marçal, cara, a imprensa mostrou uma coisa que é real. Tem um, tem seis áudios, eles revelaram um, onde tem o Pablo Marçal falando de entregar e-mails pro cara e você ouviu com o seu próprio ouvido, tá? E esse áudio realmente foi usado pelo Ministério Público pra que a justiça condenasse o Pablo Marçal. Então, cara, não é porque saiu no Globo, no Estadão, sei lá onde, que passou a ser mentira. Um fato é um fato. O áudio existe? Existe. Ele tá cometendo crime no áudio? Supostamente sim, tem que falar sim, né? Esse áudio foi usado pra condenar ele? Sim. Então, cara, não tem o que falar, velho. É verdade. É verdade. Bom dia, Arthur. Gostaria que tu comentasse sobre a seguinte observação. Na minha infância, entre 2000 e 2010, lembro que as pessoas custavam usar as camisetas do Brasil. Era muito comum ver pessoas usando camisetas com bandeira americana. Hoje, em 2024, aqui na Irlanda, a moda é usar camiseta com bandeira do Brasil. Na minha experiência, conversando com irlandeses, os brasileiros são extremamente educados, felizes. Mudou completamente minha percepção sobre o que os europeus pensam do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. isso aqui que mandou foi o Luiz Rocha Sintra. Desculpa destruir a sua ilusão, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O brasileiro é visto como um cucaracha, divertido, ao redor do mundo. E as pessoas podem usar camiseta. Beleza. Gosta de futebol, gosta da seleção brasileira. É cool. É legal você entender esses exóticos brasileiros que são tão felizes. Agora, pergunta para os europeus se eles morariam aqui. Ou pior, se eles deixariam a filha deles casar com um brasileiro. Aí você vai entender a diferença de o cara... Ah, você é camarada, você é legal, estamos juntos. O brasileiro é bacana, bacana. Ó, tua filha vai casar com um brasileiro. Pera lá, também não é pra tanto. Entendeu? Último aqui, ó. Vai fazer igual na eleição de 2022? Assim como disseram que Lula e Bolsonaro eram iguais, vão dizer que Pablo e Bolo são iguais? Parabéns. O primeiro lugar é o seguinte, quem falou que Lula e Bolsonaro são iguais também foi o Pablo Marçal, né? Ele disse que a diferença era um dedo. Então começa por aí. Segundo que é o seguinte, eu falei que o Pablo Marçal e o Bolo são iguais? Eu não falei não, cara. Eles são bem diferentes. Eles são bem diferentes. A razão pelas quais eu acho que o Lula e o Bolsonaro são males iguais para o Brasil, cara, eu passo, sei lá, faz quatro anos que eu falo isso, né? Pode pegar qualquer vídeo meu. Agora, eu realmente acho, eu realmente acho que o Pablo Marçal é um mal tão ruim quanto o Bolsonaro. é isso? Ah, e se sobrar ele e o Bolo no segundo turno? Cara, sinceramente, cara, eu não sei o que eu faria não, cara. Eu não sei se eu voto no Marçal ou se eu voto nulo. Sinceramente. Eu não parei para refletir sobre isso. Nem vou te dar a resposta aqui, cara. Agora, mesmo que eu votar no Pablo Marçal, eu jamais vou fazer campanha para ele. Jamais eu venho aqui falar, Pablo Marçal, é isso aí. Não vou fazer. Não vou fazer. Já cometi esse erro em 2018 no segundo turno com o Bolsonaro e não vou cometer de novo. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal de cortes. Um abraço e vamos questionar tudo.